Olá a todos! Hoje eu vou falar de um dos maiores fotógrafos que retratou a capital paulista. Aliás, ele foi o pioneiro na captação das mais antigas fotos da cidade de São Paulo. Você já ouviu falar de Militão Augusto de Azevedo? Militão nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1837 e começa a sua vida profissional como ator e cantor. Ele faz parte de duas companhias, entre 1858 e 1860, da Companhia Joaquim Eleodoro, e, posteriormente, entre 1860 e 1862, da Companhia Dramática Nacional. Com esta companhia, em turnê, ele vem a São Paulo em 1862 e decide se estabelecer aqui aos 25 anos de idade. Paralelamente ao teatro, que atua até 1869, a sua última aparição no teatro, ele começa a trabalhar como fotógrafo num ateliê chamado Carneiro e Gaspar, localizado na Rua da Imperatriz, número 58, atual 15 de novembro, que ficava bem em frente à Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Esse era um dos poucos estúdios fotográficos que havia na capital paulista e era especializado nos retratos. E dentre as personalidades retratadas pelo Militão e seu ateliê, estavam Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Castro Alves e o próprio Imperador Dom Pedro II e a Imperatriz Tereza Cristina. E aqui é um ponto onde Militão se destaca, se diferencia dos demais fotógrafos, que, além de fazer os retratos, que eram chamados à época cartes de visite, que eram pequenos retratos colados em papel, que as pessoas, então, trocavam entre familiares, amigos. Então, além de fazer esses retratos, Militão começa a retratar as paisagens urbanas da cidade de São Paulo no início da década de 60. E vale ressaltar que a cidade de São Paulo, nessa época, ainda era um pequeno núcleo totalmente isolado do resto do Brasil, localizado ali no Triângulo Histórico. Então, começava, nessa época, a expansão do Triângulo Histórico e contava com pouco mais de 25 mil habitantes. E a razão pela qual Militão começa a tirar essas fotos da cidade de São Paulo provavelmente era para a criação dos primeiros álbuns de imagens da cidade de São Paulo para oferecer para os estudantes de direito, que, desde 1828, vinham de várias partes do país estudar em São Paulo. E, então, Militão pensou na criação desse álbum para vender para os estudantes de direito. Então, ele elaborou o primeiro álbum da cidade de São Paulo, em 1863, e, posteriormente, ele também elabora álbuns da cidade de Santos e também da estrada de ferro Santos-Jundiaí. Esses álbuns, comercialmente, não foram um grande sucesso e Militão continua suas atividades como retratista. Em 1875, com a morte de um dos sócios do ateliê, Gaspar Antônio da Silva Guimarães, Militão resolve comprar o ateliê do outro sócio, Carneiro, que retorna, então, para a matriz, que ficava no Rio de Janeiro. E, então, Militão passa a tomar conta do estúdio e o renomeia, em 1875, para fotografia americana. E ele continua com as suas atividades pelos próximos dez anos, entre indas e vindas ao Rio de Janeiro e também à Europa, para aquisição de novos equipamentos e também aprimoramento das técnicas. Mas os negócios não iam muito bem, até que, em 1885, finalmente, ele comunica o encerramento das atividades do ateliê fotografia americana. Em 1886, ele segue para Paris e, no ano seguinte, retorna a São Paulo com uma grande ideia que se tornaria, talvez, a sua grande obra, o que o imortalizaria como um dos grandes fotógrafos da capital paulista, que era o álbum comparativo da cidade de São Paulo, 1862-1887. Então, após 25 anos das primeiras fotos, ele decide refazer o mesmo percurso e tirar fotos dos mesmos ângulos que ele tinha tirado há 25 anos. Então, ele publica esse álbum, que hoje em dia é considerada uma das obras-primas, é uma das principais fontes da iconografia da cidade de São Paulo. Esse álbum consistia em 60 imagens, sendo 18 pares comparativos, mais 24 vistas avulsas modernas, já de 1887. Bem, aqui vale abrir um parênteses para explicar um pouco melhor as profundas transformações sofridas na cidade de São Paulo nesse curto período de tempo, em apenas 25 anos. E Militão foi muito feliz ao conseguir retratar a cidade de São Paulo em dois momentos tão distintos. Em 1862, começando o ciclo do café, a cidade de São Paulo ainda com características coloniais, suas casas de taipa de pilão, de barro, de pau a pique, eram cerca de 25 mil habitantes e ainda vale o isolamento do resto do Brasil. Em 1867, chega a ferrovia e começam as transformações da cidade de São Paulo, os imigrantes começam a chegar, na maioria deles italianos, com dinheiro do café, começam o investimento na indústria, no comércio e, finalzinho do século XIX, 1887, 1890, a cidade já contava com cerca de 65 mil habitantes e aquela cidade caipilha, isolada do resto do Brasil, que é a única vida social que acontecia nas igrejas, nas procissões, começa, então, a vivenciar em grandes transformações com lojas, bares, restaurantes, hotéis, livrarias, bancos, a vida comercial na cidade. Então, realmente, nesse curto período de tempo, a cidade sofre grandes transformações, que é o que veremos nas fotos de Militão Augusto de Azevedo. Bem, embora esse álbum comparativo tenha sido a sua grande obra, até hoje reconhecida como um dos grandes documentos da iconografia da cidade de São Paulo do século XIX, comercialmente ele não obteve um grande sucesso. Não se sabe ao certo quantos exemplares foram vendidos, mas hoje tem esse conhecimento de apenas 12 exemplares que sobreviveram. Com isso, ele decide, em 1888, abandonar de vez a fotografia. Ele viaja algumas vezes para os Estados Unidos, volta a Paris e falece em 1905. Apenas seu filho, Luiz Gonzaga de Azevedo, ele continua ainda há alguns anos, até 1924, a atuar como fotógrafo em São Paulo, mas, sem dúvida, ele não teve a grande expressão que teve seu pai, Militão. Após o seu falecimento, todo o seu acervo, com cerca de 12 mil imagens e documentos, foi guardado e esquecido por muitos anos. Muitas das suas obras foram publicadas sem os devidos créditos, pois Militão não costumava assinar as fotos. Um exemplo claro de alguns postais que eram comercializados e também, durante o quarto centenário, em 1954, em que houve uma grande comoção de resgate pela história, alguns livros foram publicados utilizando as fotos de Militão, sem os devidos créditos. Isso começa a mudar no começo da década de 70, quando uma tetraneta de Militão, conversando com a sua professora, Ilka Brunilde Laurito, e a professora, então, decide publicar no jornal O Estado de São Paulo um artigo, no dia 31 de dezembro de 1972, dizendo sobre essa injustiça histórica de não se dar os devidos créditos às fotos de Militão. Posteriormente, Pietro Maria Barbi, organiza no Museu de Arte de São Paulo, no MASP, uma grande exposição sobre Militão e, posteriormente, também se torna objeto de dissertação de mestrado por Boris Kosoly. Então, após meados da década de 70, Militão, finalmente, é reconhecido como um grande fotógrafo e, hoje em dia, figura como um dos principais responsáveis pela iconografia da cidade do século XIX. Esse acervo foi, posteriormente, adquirido pela Fundação Roberto Marinho e doado ao Museu Paulista da Universidade de São Paulo. E você consegue consultá-lo em vários sites da internet. Eu vou passar, então, algumas fotos, vou comentar algumas fotos para que vocês possam ter uma ideia da relevância do trabalho do Militão, principalmente esse álbum comparativo 1862-1887. Vamos lá? Tem aqui o pátio do colégio em São Paulo, após a expulsão dos jesuítas, a construção colonial e, posteriormente, a construção neoclássica, o Palácio do Governo. Também selecionei duas fotos da Ladeira do Carmo, em 1862, e depois, em 1887. Selecionei também essa foto linda da Catedral de São Paulo, que foi demolida em 1911 para, depois, a nova Catedral. Duas de Santos, o Porto, e o antigo Valongo. Olha como era a cidade de Santos há pouco mais de 150 anos. E também duas da construção da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Bem, então esse é um pouco do trabalho de Militão Augusto de Azevedo, o grande fotógrafo da cidade de São Paulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam aí de dar like no canal, indique para os seus amigos, e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!